Música Há um costume bem antigo Os pais abençoarem seus filhos Que pela estrada desta vida Vão bem, com a benção que tem Dos pais seguem a estrada além Em paz, com a benção que tem A benção, a benção A benção para os dias meus E os teus A benção A benção quem nos dá é Deus Música Esta benção não acaba É bálsamo, é luz, é água Que da fonte cristalina Provém Quem a benção de Deus Já tem É feliz e só diz Amém Com a benção que tem A benção A benção A benção para os dias meus E os teus A benção A benção quem nos dá é Deus A benção é para você A benção é para mim Jesus Cristo Jesus Cristo a derrama Sobre os seus Quem a benção de Deus Quiser Pode ter através Da fé Esta benção de Deus A benção A benção A benção A benção A benção para os dias meus E os teus A benção A benção quem nos dá é Deus A benção A benção A benção A benção para os dias meus E os teus A benção A benção A benção quem nos dá é Deus A bênção quem nos dá é Deus A bênção quem nos dá é Deus A bênção quem nos dá é Deus